Fala em baixo, rap Samuel News Junior no beat Já não dá pra explicar tantas brigas e prioridades que perturbaram minha paz Essa relação não dá pra eu ficar, será que eu posso aguentar mais? Mas também nem gostava, no lação tá fria nem falava E nem nem desfria tu não tava, mas precisava de alguém pra declarar e tu não tava Eu cansei De tentar ligar pra ti, tu não atenderes, eu cansei Fim de estar tudo bem, mas no fundo não tá, eu cansei De sempre eu me ligar, sou mesmo pra transar, eu cansei Fim de estar tudo bem, juro que eu cansei Discussões são demais, odeio tudo que tu não dá Você guira e te deixa em paz, essa relação chega hoje e termina aqui Discussões são demais, odeio tudo que tu não dá Você guira e te deixa em paz, você guira e te deixa em paz, essa relação chega hoje e termina aqui Desculpa, 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 não fazem milagres Me cansei de ter já novo atrás Hoje eu sei que eu tô no outro avião, e o segredo é não voltar Não soubesse bem cuidar Partei De dançar a mesma dança antes, juro que eu tentei Mas o nosso love não dá pra fazer replay Eu cansei Eu cansei De tentar ligar pra ti, tu não atenderes Eu cansei Fim de estar tudo bem, mas no fundo não tá, eu cansei De sempre eu me ligar, sou mesmo pra transar, eu cansei Pera bem, juro que eu cansei Discussões são demais, odeio tudo que tu não dá Você guira e te deixa em paz, essa relação chega hoje e termina aqui Discussões são demais, odeio tudo que tu não dá Você guira e te deixa em paz, essa relação chega hoje e termina aqui Termina aqui Sei que vai doer, mas é melhor assim Teu jeito de amar, sou magoa baby Quando eu precisei, não tinhas tempo pra mim Nunca contei, mas magoava Baby eu cansei Envolvo o sentimento e parto pra outra alguém Tô farto o que fazes, dá-me a sou refém Agora só descondo e logo já não tá bem Baby eu vou bazar, deixa-me em paz Essa bita armada porque sabe que eu li Todo mundo sabe o que passou uma decepção Tu ouve as tuas amigas, tu entendes mal Cás contra a percepção Quando to contigo vamo acaba em discussão Mas vamo nas calma Eu não to sobrecute, você sabe disso Agora basta, eu já to cansado de correr atrás de ti Caminhei pra frente Eu cansei De tentar ligar pra ti, tu não atenderes Eu cansei Finge estar tudo bem, mas no fundo não tá Eu cansei De sempre me ligar, sou mesmo pra transar Eu cansei Espera bem Juro que eu cansei Discussões são demais Odei tudo que tu não das Você Quira e te deixa em paz Essa relação chega hoje e termina aqui Discussões são demais Odei tudo que tu não das Você Quira e te deixa em paz Essa relação chega hoje e termina aqui